Música Oi gente, tudo bom? Sexta-feira de Camila aqui no Flor de Menina, né? Então pra agradecer esse carinho por ter sido recebida tão bem aqui no Flor de Menina Eu preparei uns presentes de Natal pra vocês, Natal, final de ano e tal E eu espero muito que vocês gostem O mais legal desse sorteio é que ele não tem regra nenhuma Então assim, qualquer pessoa pode participar A única coisa, assim, que você tem que fazer é colocar o seu nome e o seu e-mail Pra que eu possa sortear você e saber quem é a ganhadora, né? Porque sem saber o nome e o e-mail da pessoa não tem como fazer sorteio Então assim, não tem regra nenhuma Você não precisa se inscrever em canto nenhum Não precisa curtir página nenhuma, não precisa fazer nada Só informar o seu nome e o seu e-mail e cruzar os dedos, né? Pra você ter sorte e ganhar Então eu vou mostrar pra vocês os prêmios que eu escolhi como presente de Natal Espero muito que todo mundo goste Vamos embora ver os prêmios porque o sorteio não tem regra não, né? Então é bem fácil É um kit miniatura dos três passos da Clinique que eu gosto muito O primeiro é o sabonete facial, tá? O segundo prêmio é... Aí vem o sabonete, aí vem o tônico Esse aqui é o três, tá? É o três Porque assim, eu ganhei esse kit na viagem E como eu tenho o grande Eu vou sortear o menor Porque eu sei que vai demorar muito Eu uso esse tônico, eu gosto muito dele Esse aqui que é o hidratante facial Esse aqui é pra pele mista oleosa Então se você tiver a pele seca Você vai ter que dar pra alguém de presente Mas eu acredito que a maioria das meninas tem pele oleosa, mista e tal Mas enfim, é pra pele mista oleosa Porque minha pele é mista, né gente? Bom, então o primeiro prêmio é um kit miniatura Com os três passos da Clinique Se você nunca usou, é bom Se você ganhar, né? Você vai ter a chance de testar Se você usa e já gosta, é melhor ainda Se você já usou e não gostou, você pode presentear a alguém Porque essa pessoa pode gostar Eu adoro Então, pra cuidar da pele Por isso que eu escolhi primeiro Mostrar primeiro o produto de pele Porque não adianta a gente se maquiar Sem cuidar da pele, né? Então, três passos da Clinique pra vocês, leitores de pôr de menina Já que eu tô falando em Clinique Eu ganhei essa paleta na viagem Eu ganhei de presente Comprei uma coisa e ganhei E decidi que eu vou sortear pra vocês Porque eu tenho muita sombra Então eu tô fazendo uma limpa nas minhas coisas O que eu usei, tá? A paleta tá novinha Ó, é uma paleta bem linda da Clinique Se você gosta de sombras neutras Você vai adorar essa paleta Deixa eu tirar os pincéis pra poder mostrar as cores pra elas Aí vem com um espelho bem bom também, viu? Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se dá pra ver melhor Ó, aqui as cores Ó, são cores bem, bem bonitas mesmo E neutras Então dá pra você fazer um look aí pra ir trabalhar Um look mais neutro E essa paletinha é da Clinique Eu adoro a Clinique Ó, tá vendo? Vem com o espelho, vem com esse pincelzinho assim Tá? Bom, depois dos cuidados da pele A gente tem que cuidar muito dos lábios, né? Então eu vou sortear pra vencedora Dois balms que eu gosto muito Esse aqui é o Carmex de morango Ele é em bastão E ele é muito gostosinho assim Ele hidrata muito os lábios E tem um gostinho de morango Além do Carmex Eu vou sortear o EOS de menta Que é um dos meus preferidos O de morango E o de menta são os meus preferidos Então Eu tenho uma ganhadora de sorteio Receberá em casa o Carmex de morango Em bastão E o EOS de menta Que é uma delícia Eu adoro esse balma É muito, muito bom mesmo Sério São ótimos E por isso que eu tô dando um presente pra vocês, né? Se fosse ruim Eu não estaria mostrando aqui não, viu? Os próximos prêmios são Um blush e um batom da Wet n' Wild Que eu adoro O batom é assim, ó É na cor 901B Tá? Esse batom aqui O dele é esse aqui É um rosinha Dá pra ver aí, né, gente? É linda, ó Sério É muito bonita a cor dele E o batom é muito bom E também um blush Que eu não vou abrir Porque tá lacrado Tá? Esse aqui, ó Esse blush muito, muito lindo Bem rosinha Quem gosta de blush rosa Esse blush aqui dá o Wet n' Wild também A ganhadora vai levar pra casa Todos esses prêmios Mais um produto que eu tô adorando Que é o Lip Cream Da NYX É um creminho assim, labial Que tem um efeito mate Ele fica totalmente opaco Sem brilho nenhum E eu escolhi nessa cor aqui Que é a Stoke Home Que é um nude muito, muito lindo Eu escolhi esse tom de nude assim Porque vai ficar bom pra todos os tipos de pele E eu espero muito que vocês tenham gostado Esse produto é muito bom, tá? Super recomendo E é isso Então é isso Sorteio com esses prêmios Eu espero que vocês tenham gostado Sem regra nenhuma Porque não quero regra Eu quero vocês Não precisa seguir regra nenhuma Só pra encher o formulário Que é o nome e o e-mail Se você tiver me vendo pelo Youtube Ou pelo meu blog O link vai estar aqui embaixo Pra você participar Tá? Se você tiver me vendo pelo Flor de Menina Melhor ainda Porque vai estar logo abaixo do vídeo Já vai ter um negócio assim Que lá Coloca seu nome Seu e-mail E cruza os dedos Pra que você seja sorteada Tá bom? Amanhã é o fim do mundo Gente, dia 21 na sexta No caso, hoje Que vocês estão me assistindo Se todo mundo estiver vivo Né? Claro Eu espero que todo mundo esteja Claro que vai estar Gente, claro Então, vocês estão começando Então o concurso começa hoje No dia do fim do mundo Minha gente Porque o mundo não acabou Vocês estão assistindo esse vídeo Eu tô mais Vocês assistam Então começa hoje, né? Dia 21 o sorteio E o resultado será publicado lá no blog Aqui no blog Se você estiver me vendo no blog Flor de Menina O resultado será divulgado No dia 1º de janeiro Quero ver quem vai ser a ganhadora Vai começar o ano com o pé direito 2013 Já ganhando sorteio Coisa boa, né gente? Eu espero que seja você Que tá me assistindo, tá? Boa sorte pra você Participa, é bem fácil É só colocar seu nome e seu e-mail Não tem regra nenhuma Qualquer coisa é melhor Não, não, muito fácil Mas é isso, gente Um beijo enorme pra todo mundo Feliz Natal Feliz Ano Novo Tudo de bom pra vocês E pra família de vocês Tá certo? Beijo E até a próxima Tchau